Eu acredito que você vai virar um sócio torcedor. E a melhor notícia é que o Edu falou que está tudo marcado amanhã, 11 da manhã, na toca da Raposa 2. Nossa, que... Nossa... Não acredito! Meu Deus! A minha história do Cruzeiro começou desde bem pequenininha, quando meu padrinho me deu a camisa do Cruzeiro. Mas, como ele mesmo mudou a minha portagem, ele não imaginava que o Cruzeiro ia ser tão importante na minha vida. E quando os jogadores entram no campo, eu fico... Nossa, isso é louco! Eu adorei a sensação, foi muito bom. Nossa, é muito impressionante. E aí, João, como é que está, meu amigo? Beleza? Beleza? Eu estou melhor agora com você aqui. Como é que você está? Está bem. Está bem? Você sabe quem eu sou? Gabriel Bra... Brazão? É! É porque eu estou mais bonito, cortei o cabelo ontem, rapaz! Agora eu me dei. E aí, o que você está achando da toca? Nossa! Muito grande! E muito bonita a nossa toca, né? Sim. E aí, meu camarada! E aí, moleque! Como é que está? Estou bem. Tranquilo? Estou tranquilo. O coração está mais... Está mais calmo. Está mais calmo ou está mais nervoso? Está mais calmo. No jogo estava mais nervoso? Nossa, eu estava nervoso lá. Eu vi o vídeo ontem. Eu fiquei empurrado. É. Nossa, eu fiquei campando. Eu fiquei campando há uns dias. Sério? Sério. Você tinha vontade de conhecer aqui? Não mostra nem isso. Então, tem que aproveitar, tirar bastante foto. E a toca é muito grande. Mais do que eu esperava. Muito grande, né? Se fosse você ia narrar o gol do acesso, como é que você ia narrar, hein? O toleque pela direita. O toleque pela direita, toca para Vagninho, Vagninho, passa para Edu, Edu, tribo o goleiro e ajuda para o gol. Gol! Mas tem que ser com emoção, triblando o goleiro, cara. Sim. Pode ser mais fácil, não? Tem que ser com emoção. Ah, você gosta de emoção, né? Uhum. Tem uns presentes bons para você aí hoje, cara? Tô. Então, vamos ver, né? Quer ver os presentes? Quero. Vamos sentar no banquinho, vai? Botei no meu Twitter que eu queria te conhecer. Aí, muita gente começou a mandar o contato do seu padrinho. E aí, eu consegui fazer o contato com vocês. Aí, na hora que eu mandei mensagem ao seu padrinho, teu padrinho também não acreditou, não. É sério, padrinho? Sério, eu estava trabalhando. Falei, rapaz, Edu, meu. Então, agora o João vai empartar lá. Aí, quando foi no outro dia, a gente se falou de vídeo. Aí, você acreditou. Aí, eu acredito. É? Eu sei que você nasceu no Rio de Janeiro. Começou na base do Flamengo. Só que, felizmente, sua mãe tirou por causa das suas notas. É, cara. Como é que tu sabe disso, cara? Eu pesquisei, ó. Vai. Viu no outro vídeo, jogo do Cruzeiro? Hum. Aquele vídeo que você passou lá foi muito emocionante, cara. Nossa, é aquele gol que você fez no Democrata. Que gol tenso. É, no finalzinho, né? O tio só está fazendo gol no final, cara. Estou quase matando o torcedor do coração. Até eu quase morro dentro do campo. O Edu é matador. Todo mundo canta isso. É, quando eu canto essa música, eu me arrepio tudo, cara, no campo. Tu acredita? É muita emoção pra gente ali dentro do campo, cara. Ver vocês ali em cima gritando o nosso nome. Você ia ficar feliz? Foi sócio do torcedor? Sim. Aqui, ó. Um presente pra você aqui, ó. Agora, você é sócio do Cruzeiro. Tu pode assistir todos os jogos do clube. Tá bom? Aqui, ó. O tio está te dando de presente. Valeu. Tá bom? Ó, um kit aqui pra você. Tem uma camisa do tio. Pra você guardar lá com muito carinho. Valeu. Valeu? Valeu. Com o seu nome, ó. Com o meu número e com o seu nome. Com o meu nome. Tá bom? Tá bom. Olha lá, ó. Deixa que caber o que eu vou escrever pra ele. Eu tô acreditando a ser agora. Edu, por que você se emocionou ao ver a reportagem? Ah, cara. Aquilo ali não tem preço, né, cara? Aquilo ali é a vitória máxima pra gente que tá aqui todo dia, né? Vocês pegaram o finalzinho do treino ali. É muita luta pra gente entrar em campo, sabe? Então você vê aquilo ali é muito gratificante, muito emocionante, cara. De verdade. A verdade que aquilo ali passa pra gente, né? É uma criança, né, cara? Não tem como você não se emocionar porque é muito puro, muito verdadeiro, né, cara? Quando começou a reportagem eu nem imaginava que ia falar meu nome. Nem imaginava. Achei que era a reportagem especial dele com o Cruzeiro. E aí quando começou foi... A matéria toda chorando, cara. Não tem preço, cara. O maior presente é meu, vocês não têm a dúvida. Eu sei o quanto é importante pra ele, né, o quanto é gratificante pra ele estar aqui. E muito emocionante. Com certeza vai ser um dia que ele vai lembrar, né, pro resto da vida dele. Mas com certeza também é um dia que vai ficar pra sempre na minha memória, nas minhas lembranças, né, do quanto o futebol me proporcionou coisa boa, né. E mais um dia o futebol me trazendo uma surpresa e um presente muito importante pra minha vida. Tá rindo? Aham. Tá feliz? Sim. Então tamo junto, valeu? Tamo junto. Obrigadão por ter vindo, tá? Valeu. Você é muito especial pra mim. Tá bom? Sempre que você quiser pode conversar com o tio lá no WhatsApp do seu padrinho lá, que seu padrinho tá com o meu número lá. Tá, beleza. Se quiser ligar de vídeo, mandar uma mensagem lá. Beleza. Tá? O tio te atende na hora que for. Ok. Então tamo junto. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Um beijão, tá? É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.